Por conta das fortes chuvas que atingem a cidade de Pescador, que atingiram a cidade de Pescador, também no Vale do Rio Doce, a administração municipal decretou situação de emergência. A Defesa Civil disse que em 40 minutos a cidade pode ter recebido de 80 a 100 milímetros de chuva. A água tomou conta de ruas da área central e atingiu cerca de 1 metro de altura em alguns pontos. Nesta quarta, a Secretaria Municipal de Saúde convocou os moradores que tiveram contato com a água da enchente para se imunizarem, nem para serem imunizados, contra as doenças que podem ser transmitidas pela água das inundações. A sala de imunização da cidade de Pescador funciona de segunda a sexta-feira, de 7 horas da manhã até 1 hora da tarde.